O que é isso, minha gente? Cuidado, meu amorzinho, vou fechar a porta. Filho, cadê o amor da minha vida? Neném, você tava com o senhor da chama? Mãe tava, neném. Você, meu amor, filho. Gente, eu virei uma criança, aviãozinho. Repouso total, né? Gente, eu dou um sentido quando eu tinha dois anos de idade. Não posso levantar o braço. Mamãe? Que ruim de hoje pra mamãe? Que ruim de hoje pra mamãe? Que ruim de hoje pra mamãe? Ai, meu Deus. Você se comportou esses dois diazinhos que a mamãe me comportou? Você se comportou? Eu vou perguntar pra tia Carol se você se comportou. Então fala pra mamãe. Ih, meu Deus. Gente, agora olha isso. Que coisa mais interessante. A prótese que tava dentro de mim. Olha isso aqui. Rasgada. E tá toda mole. Agora eu vou falar pra vocês. Não tem coisa melhor que esse massageador. Meu Deus. Quem tentou isso? Pensa num negócio bom, gente. Olha, meu Deus. Vai querer o dia direto. Todos os dias. Tô subidindo pra fazer. Tá quente. Não, meu Deus. Meu garfo. Ai. Tá comendo. Colocar um filtro pra ver se melhora a minha cara, né, gente? Que peso. Tô me sentindo o auge da feiura. Os cabelos tudo pro alto. Cheio de oleira. Ó. Tô me sentindo nua porque eu tô sem nenhum piercing na minha orelha. Tá babado, viu? Sem contar que eu não posso mexer os braços. Não posso fazer nada. Eu tô aqui só existindo. Senão que eu não consigo mexer, gente. Eu só posso mexer, tipo, essa parte aqui assim, ó. O antebraço. Eu não posso mexer nenhuma, tipo, o braço que influencia meu ombro, sabe? Faço a força aqui na parte da axila. Eu não posso. Só posso mexer aqui, ó. Tô com essa faixa aqui, mas eu vou tirar ela amanhã e colocar o sutiã pós-cirúrgico. Ai, e colocar a regatinha, né? Que é aquela blusinha de cor da pele. E aí, na segunda... Sábado eu coloco cinta e segunda-feira eu coloco as placas. Ansiosa pra usar minha cinta e meu sutiãzinho cirúrgico. Tá parecendo que meu peito tá bem grande. Mas é porque ele tá bem inchado, bem, bem inchado. E essa faixa tá apertando bastante ele pra sustentar. Mas depois vocês vão ver o resultado. Ficou bem legal, bonito. Eu já tomei dois banhos hoje, gente. Tomei um banho de manhã, seis horas da manhã. Tomei outra hora que eu cheguei de Aracaju. Tô cheirosinha. Só a cara que não tá muito favorável nem o cabelo, mas... O banho tá em dia. Tô perguntando aqui o que a Emy operou. Foi o que mesmo que você fez? Foi tanta coisa, minha gente. Tirei até o DNA. Tirei o quê? Até o DNA. Misericórdia. Tirei o DNA. Pronto, era só que faltava. Agora, menino, já tá um resultado. Só vou saber, meu amorzinho, se eu amei de verdade. Desde quando eu provar, né? Eu ainda não provei. Eu ainda não provei. Vai passar o Réveillon aonde? A gente em casa mesmo, não tem condição não. A mulher fez cirurgia ontem. Então, onde é que a gente vai, pelo amor de Deus? Vai ser Netflix. A gente tá aqui comendo a macaxeira com carne cozinhada e com charco e com cafezinho do lado. Pra mim não tem melhor. Né, Lele? Vem aqui pra me contar um segredo, Lele. Como vai, Samus? Eu vou fazer com o pão e ganhar ele, né? Sabe, porque eu detesto comer só, menina. Não sabe comer sózinho. Vem. A primeira meta de 2022 é deixar o nosso apartamento todo pronto, né? Do jeito que a gente sempre sonhou. Então, a minha meta de 2022 é fazer isso o mais rápido possível. Gente, 45 dias é o doutor que fala, né? Mas eu não sei não, viu? É? 45 dias mesmo? É pra você mexer nos peitinhos, né?